De que respeito você nasce com ele E por falar em respeito você não tem respeito Tira ela do meu dedo, pode tirar Isso, pode tirar, pode tirar Pode tirar Se você quiser seu ingresso de volta eu te pago seu ingresso, pode tirar Isso, tá vendo? A gente vem aqui pra cantar Pra fazer alegria, pra se divertir E agora a pessoa tá jogando bebida na gente Me jogou uma vez, tá tudo bem Me jogou a segunda, tá tudo ok Me jogou a terceira, vai pra puta que o pariu Aí não, pera aí Nós gosta de uma bagunça Mas bagunçada assim também não, entendeu? É uma bagunça organizada, Gustavo Aqui tem gerência E pode devolver o dinheiro do ingresso pra ela É isso aí Fechou? Até a próxima Tchau